Tá ficando chato pra eles, né? Você vê que o SBT tá começando a bater de frente porque trouxe um fato, não politizou a situação, chamou e falou que o SBT fazia fake news, né? Eles falaram também que o SBT, todo mundo fazia só eles que eram bons. Só que aí vai se importar agora com o Rio Grande do Sul quando acabou o show da Madonna, né? Agora que começou a chover. E o show da Madonna? Qual foi a sua opinião sobre aquilo? A Madonna sempre foi daquele jeito. Não vamos ser hipócrita. Nossa, que absurdo. Era algo que não esperava. Quem fala isso não assistiu a Madonna, pô. Em todos os shows ela sensualizou. Ela é esse empoderamento feminino mesmo. Ela é a rainha do pop, tudo bem. Agora você fica chocado, agora você esqueceu. É que faz tempo que ela não fazia um show aqui. Eu acho que tudo é normal. Eu não assisti o show da Madonna. Eu assisti do melhor lugar na minha casa. Eu não coloco aquilo dentro da minha casa. Nem eu. Quando eu era mais jovem, eu gostava do Guns N' Roses. Eu nunca vi o Axl Rose fazer as baixarias daquela ali. Gostava de quem? Do Nirvana, eu gostava. Apresentação. Hoje eu vi uns vídeos que postaram lá. Acho que foi o Marçal que postou como que foi o show dela. Misericórdia. Cara, mas eu vi também... E um show público. Isso ia acontecer? Sim. Vergonhoso pro Brasil. Cara, o que me chocou muito que eu fiquei carabismado foi de uma pessoa da Globo também. A galera tá cheia. Abelhas. Abelhas invadem o estudo. Do Luciano Huck e da Angélia que levou a filha de 11 anos pra ver aquele show. Tem uma cena que você procura no YouTube. Quem quiser procurar pode achar aí. Que tá a filha dela tipo assim na grade olhando assim. Meio que... Com a babá, interagindo com a babá. É, e tipo assim. Ela parece que tá quase olhando assim. Porra. Aí depois vem a Angélia que começa a dançar garoto. Ela quer normalizar, banalizar aquele ato que na minha percepção ele demonstra a depravação humana. Não tem outra ideia sobre aquilo, cara. Vários atos libidinosos que eles fizeram deixa eu entender lá. Cara, e mostrar uma criança de 11 anos pra mim isso é um absurdo. É um absurdo completo. É verdade. Pra mim isso fere até o Eca. É. Tem que ver qual que era a música que ela tava dançando. Eu vi a filha da Angélica interagindo mais com a babá do que com a mãe. Isso me chocou um pouco. Eu também vi isso aí. Você vê que... É no detalhe que você vê, né? Aham. Será que ser rico é a solução de todos os problemas? É, cada um, cada um. Tem que ter primeiros princípios, né? Eu conheço uma... Deixa eu trazer uma curiosidade. O que isso aí vai afetar no desenvolvimento dessa criança é... É, eu tenho uma amiga que ela foi pros Estados Unidos e ela foi babá de uma menina americana. E lá antes de Covid e qualquer coisa eles já tinham o hábito de não se abraçar. Então ela chegava em casa a mãe e a filha e a filha tava no quarto com a babá e a mãe chegava Oi, querida, cheguei. Hi. Hi, darling. Hi, mom. Aí ela falava Abraça a mamãe. Aí a menina abraçava no quarto assim e a mãe abraçava assim a filha. Eu falei, cara, e pergunta em quem que a filha dá o abraço hoje? Toda vez que ela precisa. Na babá. Lógico. que nem trabalha mais com ela. É a mãe que... Então esse é o coração gelado que a gente vê não só no exterior mas da classe elite brasileira quando põe uma babá pra cuidar do seu filho.